Olá, o programa Invista Aprendendo com quem faz tem hoje a alegria de trazer aqui um novo amigo Reginaldo Nunes dos Santos, é o Viola, que é secretário-geral do Sintratecor. Agora você presta atenção que eu vou falar o nome desse sindicato só uma vez, porque eu não consigo, é muito grande, é o sindicato dos motoristas do ramo de transporte de empresas de cargas secas e molhadas diferenciadas no comércio, indústria, gás, estabelecimentos bancários e financeiros de Osasco e região. Daqui para frente é só Sintratecor. Viola, seja muito bem-vindo ao programa Invista. Obrigado, Paulo, mais uma vez de ser convidado de vir na TV Osasco. Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande. Obrigado pelo convite. Legal. E, olha, normalmente nós falamos aqui das origens dos nossos convidados, até para que o nosso telespectador saiba que com dedicação, com trabalho, pode se avançar muito na vida pessoal, na vida profissional e, no seu caso, também na vida política. Não na vida política partidária, propriamente dito, mas na vida política da área sindical. Como é que começou essa história de sindicato, Viola? Eu sei que tem uma história interessante aí. Você quase foi preso, né? É, Paulo, a minha vida no sindicato foi muito interessante. Em 92 eu entrei no MAP e o MAP estava numa situação meio ruim. Eu era cipeiro, entrei na CIPA primeiro e depois fizemos um movimento de greve no MAP lá e cheguei a ser algemado para ser levado, mas o companheiro neto dos comerciários, o companheiro Gil, que deu já levou, que era secretário-geral, acabou me livrando dessa daí. E aí subi no caminhão de sol para falar pela primeira vez e de lá até hoje. Mas só que você contava, você contou um detalhe lá. Você chegou a conversar com o policial. Cheguei a conversar com o policial. Falei para ele que eu era funcionário da empresa e se o governo não pagasse para ele, como que ele ia fazer? Ele era pai de família, eu também era pai de família e tinha meus compromissos. Onde eu falei para ele, eu vou subir no caminhão de sol e vou falar para o pessoal, quem quiser entrar para trabalhar, pode entrar. Quem não quiser, continua parado aqui fora. Onde ele tirou a gema de mim, subi no caminhão de sol e lá eu falei que queria me levar e preso. E eu falei para o policial que quem quisesse entrar para trabalhar, poderia entrar para trabalhar. Quem não quisesse, continuasse ali fora do nosso movimento, até o MAP pagar nosso salário. E aí fiquei em cima do caminhão, só não desci mais, Paulo, tive que ficar lá. O medo é nada de ser preso, né? Eu acabei ficando lá em cima, mas foi uma coisa interessante. Ficamos dois dias parados e aí fizemos o nosso movimento de greve. O MAP pagou o nosso pagamento que estava atrasado. E daí para frente eu comecei a botar no sindicato, fui convidado pelo companheiro Neto. E aí em 97 eu entrei definitivamente para o sindicato, estou até hoje. E tem assim, eu diria um estigma daquela coisa da truculência, que isso ficou para trás, né? Assim como ficaram para trás tantos muros aí que já caíram, né? O sindicato, ele presta um serviço interessante para os seus sindicalizados, né? E as movimentações de greve, elas acontecem quando são realmente necessárias. Não tem prazer do sindicalista de fechar a empresa por matar os ovos da galinha de ouro, não é verdade? É, Paulo, geralmente quando eu tenho reunião com alguns empresários, o que eu falo? O que interessa para nós é que você gere emprego, não que você feche a empresa. Para o sindicato não é importante nenhuma empresa fechar. E para a sociedade também, o trabalhador também depende do empregado, do trabalhador. Se não existe o empregador, quem seria o empregado? Então a gente depende dos dois. Então geralmente quando eu vou em reunião, eu sempre falo para os empresários. Talvez o cara ache o sindicato, é um mundo radical. O sindicato já foi radical. Em 1986, na época do Lula. Hoje não é mais assim, é difícil você ver falar em greve. Hoje em dia você senta mais para negociar. Não existe mais aquele tranculento entre o sindicato e o patrão. É difícil mesmo, Paulo. O ano de 2010, o sindicato de cargas não fez nenhum movimento de greve. Fizemos dois protestos nesse ano de 2010. Mas greve em si mesmo, não fizemos nenhuma. Agora tem a negociação, é que existe algumas empresas que realmente querem tirar o direito do trabalhador. Então a gente sempre orienta as empresas. Paga o que a lei manda, dali para frente é você com o empregado. Para nós é importante pagar o que a lei manda. Certo. E assim, você frisou muito bem. Pelo menos não se vê mais radicalismos de ambas as partes. Isso é um sinal de evolução da democracia, inclusive, ou não, Viola? Eu acho que é, Paulo. E cresceu muito, a democracia cresceu muito. Antigamente eu falava, sindicalista não sentava do lado do patrão. E eu brincava dentro do sindicato. A pessoa mais pelega do nosso país se chamava Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque o vice-presidente dele é o José Alencar. É um grande empresário em Minas. Então, já me eu falo isso para o pessoal dentro do sindicato. A gente reclama muito do movimento sindical. Mas tem que estar um do lado do outro. Então a democracia mudou e mudou muito. E está muito bom. Hoje em dia o sindicato tem um papel social, que é dos governantes. Quem acaba fazendo é o sindicato. E muitas vezes até com o apoio do próprio patrão, que necessita disso. E tentar acordar com o sindicato há alguns benefícios para os trabalhadores. Muito bem. E você sabe muito bem separar. Você, o sindicalista, de uma forma geral. Aliás, nós não falamos aqui do nosso presidente, o Amorim. Antônio Pereira de Amorim. Um abraço a Amorim, ao secretário das Finanças, o Batista. Ao Olivares, que é secretário de Esporte e Lazer. E o Sampaio, que é responsável por uma das grandes conquistas que o sindicato teve recentemente. Que foi a aquisição da subsede. O Sampaio também é o responsável. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado por acreditarem também nesse veículo de informação, que procura também dar a sua contribuição enquanto formador de opinião. Você inicia a sua carreira política dentro do sindicato em 1992. Em 1992. Em 1992. Então, já vão aí 18 anos. 18 anos. Já fez a maioridade. Maioridade. E a fundação do sindicato do Sintratecor, ela não é tão antiga assim. Não, não. O Sintratecor foi montado no dia 1º de janeiro de 1999. Onde foi fundado o Sintratecor. Nós era junto com o sindicato dos condutores de Osasco. Era tudo junto. Cargas, ônibus, comércio. Em 1999 fizemos a função do sindicato do Sintratecor e deixamos os condutores, que é só ônibus e cobradores, que é aqui na Rua Presente do Castelo Branco. Agora, vocês têm um trabalho árduo aí pela frente, que eu sei, por nós termos conversado anteriormente, que é a regulamentação da profissão do motorista de caminhão, motorista de carga. Como é que é o nome da profissão? O nome da profissão é motorista, que não é regulamentado ainda, Paulo. A gente faz 19 anos que está nessa luta da regulamentação motorista. Inclusive, um ano em 2009, a gente chegou até em Brasília a fazer alguns movimentos, mas só teve um senador. Como já acabou a política, a gente pode falar o nome dele. O Paulo Paim, lá do Rio Grande do Sul, foi o senador que abraçou essa bandeira da regulamentação motorista. Porque, infelizmente, até hoje não é. É só uma função, mas não é uma profissão. Ok. Bom, Viola, nós vamos falar da importância da regulamentação, vamos falar o porquê, como é que está o processo e quais os próximos passos. Só que nós vamos fazer um pequeno intervalo para voltarmos já já com a corda toda. O Invista faz um pequeno intervalo e volta já já. Música Música